Gente, o Rafa me pediu para avisar que quem tem o personagem de Sonic Vai ter que fazer uma dublagem, beleza? Por causa que ele está aprendendo a fazer uma animação Os personagens que eles te deram, beleza? Quem não tiver, não vai poder fazer dublagem Que é uma dublagem tipo essa daqui, ó Este é o Super Saiyan 4 Este é o Legendário Super Saiyan 5 E muito obrigado, Rafa, pelo personagem